No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu escolho as minhas referências para produzir os meus projetos, a minha arte. Fala galera, Edson Martins aqui. Oi gente, André Nari. Dando continuidade ao projeto coletivo da pintura de capacete, que explicamos no vídeo anterior. Quem quiser saber sobre esse projeto, clica nesse card que vai aparecer aqui. Você vai ser direcionado para um vídeo onde a gente explica sobre esse projeto que vamos fazer em conjunto com vocês, desse carinha aqui, desse capacete. O tempo que vocês escolheram ontem na enquete para esse capacete vai ser o Batman, Cavaleiro das Trevas. Então assim, vai ser muito legal. A gente vai escolher o Batman, logicamente, Coringa, o Duas Caras e a Mulher Gato. Então agora eu vou mostrar para vocês o critério que eu uso para escolher minhas referências, aonde eu pesquiso, como eu pesquiso. Então vamos para a tela do computador para ver essas referências. Vamos pesquisar. Eu vou colocar o nome do filme em inglês. É uma coisa que eu sempre faço. Então eu poderia pesquisar Batman. Eu já tinha pesquisado aqui, achado o nome, já copiei. Então eu copiei aqui. Dark. Como é que é, Andréia? Ai, 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 é verdade. Fala aí, pronuncia aí, Andréia. Não, eu realmente não vou saber dizer. Então é isso aqui, ó. É, ai, eu boto Wallpaper nessa parte final. Vou dizer, se você pesquisasse Batman, Cavaleiro das Trevas, ai você bota Wallpaper no final, que sempre funciona muito bem. O Google acaba buscando imagens mais estilosas. Ok? Então, Batman, Cavaleiro das Trevas, ou aquele outro nome lá que é em inglês, que eu sempre acabo buscando em inglês. Ó, eu vou buscar imagens do Batman nesse estilo aqui, ó. Aqui tá bem bonito, tá bem interessante, só que aqui não tá aparecendo muito. Então, é, vamos lá, vou buscar alguma coisa similar a essa. Quando eu vou buscar uma imagem, aqui ó, essa aqui tá bonita também, perspectiva, mas eu acho que é necessário mais definição, né? Então eu vou buscar ver mais aqui. Tem o Pinterest, que o Pinterest vai trazer também excelentes possibilidades, mas vamos pesquisar no Google primeiro. Então, imagens mais nesse estilo. Vamos começar aqui a chatice de pesquisar, porque eu sou chato com minhas referências. Vamos lá no Pinterest, só pra gente ter uma noção. Ó, é uma, eu, essa palavra em inglês, eu não, eu fiquei na dúvida da pronúncia dela, mas eu coloquei aqui no Google, o tradutor. E é a mesma pronúncia de Night, que é noite. Ah, tá. É, Dark Knight, Cavaleiro. Dark Knight. É, Cavaleiro Negro, traduzindo a pé da letra. Entendi. Ó, tá aqui, ó, Dark Knight, The Dark Knight. Ó, e vai aparecer muitas referências nesse estilo aqui, ó, escultura. Impressão 3D. Impressão 3D. Então, assim, pra esse, olha que incrível essa, parece que acho que é uma escultura, né? E aí, quando eu quero achar, salvar, não vou salvar de cara a primeira que eu acho, né? Logicamente, eu sempre faço uma pesquisa mais aprofundada. Eu busco aqui, ó, procurar imagem no Google. Quando você clica procurar imagem no Google, seja do Pinterest, seja de algum site, ela vai te dar várias opções, tanto de tamanho. Lógico, isso aqui não deve ser novidade pra muita gente, mas talvez tem pessoas que nunca não sabiam desse detalhe. E ela vai te dar outras opções também aqui. Eu acho que essa, essa, essa bem de frente, assim, acho que é bem bonito, hein? Bem interessante. Oi, Andréia. O Edson acabou de falar sobre pesquisa, sobre as possibilidades de busca. Essa que a gente faz aqui no dia a dia do ateliê pra qualquer tipo de referência. Exatamente. Mas se você tem um site, ou se você tem alguma outra ferramenta que pode ajudar, não só a gente, como a nossa comunidade aqui do Clube do Tiner, deixa aí nos comentários, vai ser interessante a gente poder se ajudar aí nesse processo. Se você tem algum aplicativo, ou um site que você encontre imagens com alta resolução, deixa aqui nos comentários. Aí o que eu faço? Só que o tamanho, se eu salvar essa imagem, vai salvar pequenininho. 272 por 400. Esse aqui vai ter uns 10kbytes, né? Então eu venho aqui, ó, e nessa imagem, procurar imagem no Google. Aí vai me dar opções de tamanho. Tem grande, ó. Tem opção de tamanho grande. Aí eu vou ver o tamanho aqui, ó. Não tá tão grande assim. Mas eu posso voltar e buscar imagens semelhantes. Ó, essa aqui tá bem bonita, ó. Bem interessante. Voltar pra ver se essa imagem aqui eu gostei bastante. Tá bem nítida, mas deve ter dela maior, né? Aqui, ó. Aquela imagem que eu falei, ó. Ó, essa imagem tá muito interessante. Mas só que ela tá pequena. Então vamos lá, ó. Procurar imagem no Google. Vai me dar outras opções. Aqui, ó. Tem ela outra aqui. Tem até uns morcegos atrás, ó. Interessante. Mas só pequena. Procurar imagem no Google. Aí eu vou buscando isso. Clica com direito e vai abrir isso. Ó, já me deu uma opção de imagem grande. Vou ali, grande. 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 Tá, grandinha aqui. Tá 1.237. Melhorou. Salvar a imagem como. E aí eu vou salvando essas maiores. No caso desse projeto, a gente não tá preocupado com o fundo que está na imagem. Se a gente encontrar o Batman perfeito e o fundo não nos agradar, não tem problema. Não, não tem. No processo, o Edson consegue fazer montagens e usar uma parte de uma referência, uma parte de outra, uma perna de uma referência, o braço de outra. Dá pra fazer picadinho, assim, nesse projeto em si. Dá, dá pra fazer montagens. Bom, deixa eu ver o tamanho dessa imagem. Eu acho que é a mesma. 957. Não tá ruim. É uma imagem boa. Tá num tamanho bom. Não é excelente, maravilhoso, mas tá num tamanho bom. Então, no caso de produzir um zoom aqui, ó, de puxar um zoom, ela me proporciona ver detalhes. Lógico que o computador aqui, ele tá com uma resolução mais baixa, mas ela me proporciona até ver determinados detalhes. Essa daqui, por exemplo, tá com quanto? Tá com 166 cabais. Então, não me proporciona detalhe quase praticamente nenhum. A dimensão tá maior. Mas não é a questão da dimensão. É o tamanho da imagem, né? O tamanho do... Da resolução. Da resolução. Então, não adianta eu puxar aqui, ó, que não vai me dar detalhe nenhum. Olha como ela fica. Isso, isso mesmo que eu ia dizer. Muito pixada. Então, eu procuro imagens que quando eu puxar o zoom pra ver detalhes, eu consigo perceber muitos e muitas expressões, muitos detalhes, né, no caso. Que não distorça. Que não distorça, exatamente. Então, eu gostei dessa posição dele de frente. Eu vou, a princípio, tá salvando essa imagem. Posso buscar depois, com mais calma, outras imagens nessa posição maior, mas pelo menos eu já tenho um ponto de partida aqui e com calma eu posso procurar essa mesma posição. Então, eu vou bater o martelo essa imagem aqui. Depois, eu posso buscar ela maior ainda, ok? Agora, vamos pesquisar o coringa. Então, é... Como é que é? Jocker? Jocker? É muito ruim de imagem de alta resolução. Tem muitas imagens iguais a essa, iguais a essa daqui da carta, muito tradicional. Mas a imagem que eu achei maior de todas foi essa, nessa posição aqui, ó. Essa imagem aqui. Então, cara, eu já revirei essa internet de caba-rabo pra buscar um coringa, uma pose diferenciada igual a essa, mais ou menos aqui, ó. Só que não acho, cara. Se alguém achar outras posições mais estilosas, pode me mandar. Mas como já foi recente que eu pesquisei, eu vou já bater o martelo nessa imagem aqui. Só vou procurar ela no Google e ver se tem um tamanho legal. Algumas não deixa salvar de jeito nenhum. Essa aqui também tem um tamanho bem legal, ó. Bem interessante. Vou salvar. Vou lá na pasta ver o tamanho dela. Não salvou daquele tamanho grande mais uma vez. Então, entro, tento salvar direto do site. Nossa, mas tá dando um erro em tudo. A segunda opção que eu tenho, ela tem praticamente aquele tamanho também. Salvar a imagem como. Salvar. Vou lá na pasta e vejo o tamanho dela. Essa aqui já salvou do tamanho que já tá lá mesmo. 900 também. Isso aqui já vai pago. 963 kbps. Não é a melhor do mundo, mas já tá num tamanho legal que dá pra desenvolver. Aí eu posso pegar uma de outras posições, mais um, e tentar pesquisar essa imagem também e ver o que vai aparecer. Mas a gente já tem pelo menos um ponto de partida. Apareceu algumas opções boas aqui, ó. Um tamanho bom. E essa aqui tá mais colorida. Eu vou salvar essa pela coloração pra me servir de guia. Então, salvar a imagem como. Vai lá. Ah, arquivo. Ah, vou salvar. Deixa eu ver se vai abrir lá. Às vezes, salva uns arquivos diferentes. Eu não entendo nada disso aqui, gente. Eu sou burrão. Dá pra converter. Eu sei que dá pra converter. Enfim. Mas eu vou na segunda opção. A segunda opção já diminuiu. Mas vocês entenderam o procedimento aqui. Depois eu vou buscar com mais calma essa posição, com ela mais colorida. Porque aqui tá vendo que ela tá muito esverdeada, essa imagem. Essa imagem muito esverdeada. Depois eu vou ter que jogar a tona de cabeça. Então, até o momento, lógico que eu vou ver com mais calma, até o momento, foram esses dois. Tá com um tamanho que dá pra produzir. Não é o melhor dos mundos, mas já dá pra produzir. Tá com uma dimensão legal. 963. 957 Kb. Agora eu vou buscar o Duas Caras. O Duas Caras também deve ser ruim de foto. Como é que é? Escreve em inglês. T-W-O. Two. Dark. Olha, Two Face, Batman Dark Knight. Batman Dark Knight. Ele vai ter poucas possibilidades aqui. E outra coisa também pode ser no Pinterest. o Pinterest é um excelente site para pesquisa de imagem, pode pesquisar em inglês também ó, o Face, eita que não apareceu quase nada, para poder falar bem, vou voltar lá para o Google mesmo, ó, eu penso numa coisa assim dele com a moeda na mão, que é a característica né, principalmente do filme, muito forte né, aqui são vídeos, vou pesquisar essa daqui ó, tá no tamanho legal, já a própria imagem já tá no tamanho legal, vamos ver se a gente consegue ela maior ainda, procurar a imagem no Google, grande, vamos ver a maior resolução, 1.600 por 1.200 e 2, não tá ruim, vou tentar pegar direto do site, tá dando erro, mas eu vou salvar daqui mesmo, então, deixa eu abrir ela para ver se, é não tá, não dá para brincar, vou ter que criar muito em cima, buscar outras referências, mas dá para fazer, lógico que eu vou, não é a melhor dos mundos, também não vou bater o martelo, que vai ser essa daqui, eu vou parar para pesquisar com mais calma, mas nesse estilo, ok, nesse estilo vai ser interessante produzir ele, aí eu vou tentar achar mais e hora ainda, se alguém achar antes de mim, puder me mandar, agradeço demais viu, mas nesse estilo aqui, ele com a moeda na mão, com essa, uma expressão né, então vai ser nesse sentido aqui que eu vou buscar, agora eu vou buscar a, já tem os três personagens principais, agora vou buscar a mulher gato né, Cat Woman, Cat Woman, mas aí ela não é desse filme né, Cat, ela é do terceiro, é da trilogia, ela é do terceiro, ela também vai ter fotos péssimas, ó essa daqui tá legal, 1920, não tá ruim, procurar a imagem no Google, vamos ver o máximo que essa imagem vai ter, grande, se eu vou conseguir salvar também né, ou essa aqui tá grande essa imagem, vou salvar aqui, salvar a imagem como, salvar, vou tentar entrar no site, pegar de dentro do site logo, e como ela tem uma área de background muito grande, talvez ela nem seja tão boa, não, é boa, é boa, ó, corta o que eu estava falando, não, só é boa, aparentemente ela é bem boa, vamos lá ver, ó, 800, ah, 800 e pouco cabate só, mas as outras estavam fechando em cento e pouco, mas tá bom, tá muito boa, elementos soltos para compor, tipo, às vezes uma garra, ah, tá bem boa, não tá muito pensada, dá para ver detalhe, alguma coisa ou outra assim que a gente possa colocar, acho que a gente pode ir procurando durante o processo, né, vamos procurando e a galera vai mandando para a gente também, agora Gotham, é Gotham assim ou Gotham, Gotham tem H, tem H né, Gotham, isso, Gotham City, Wild Paper, nossa, vai ter umas imagens bonitas, olha aqui, ó, já tem até um, 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 feixe de luz, ó, procurar imagem no Google, já tem até um feixe de luz da hora, grande, acho que ela vai estar, vai ter uma imagem grande dela, ó, tá boa a imagem, salvar, tua lua, nossa, essa aqui tá, tá no visual muito legal, é, salvar, imagem, salvar, deixa eu ver se tem alguma imagem semelhante, essa aqui tá mais, tem mais um, um, afastado, né, tem uma área maior, vou salvar essa também e vou usar as duas, mais ou menos, mais ou menos de referência, essa aqui não tem tamanho, tamanho grande, vou ver todos os tamanhos, vou salvar o maior, então galera, é isso, meia hora, Edson, foi rápido? Aham, 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 não tem outros tamanhos, mas é isso, ó, as imagens que a gente selecionou, lógico que a gente vai compor, pô, vamos botar outros elementos, vai ter o logo que a gente não precisa achar agora, mas, é, o logo do Batman vai ser o farol, né, então, é mais tranquilo, vai ser uma coisa de cabeça mesmo que eu vou acabar fazendo. Aí também, onde fica parecendo que tem buraco, dá pra colocar um elemento solto, que faça sentido, né? Isso, então vou mostrar pra vocês a referência que eu escolhi até o momento, lógico que eu vou pesquisar, achar outros tamanhos, tentar achar o máximo de tamanho possível, até o momento, pesquisa rápido aqui, André até se surpreendeu que a gente conseguiu pesquisar em 32 minutos, é, mas foram essas, essa aqui que preciso achar uma melhor ainda, porque essa aqui tá bem pequena, tá com pouca resolução, mas dá pra dar uma criada, dá pra dar uma pirada, dá pra brincar. Essa tá boa, o Coringa, essa é a maior imagem que eu já pesquisei até o momento dele, pode ser que tenha outras, eu tenho que pesquisar com mais calma, eu tenho que ver a questão da coloração, porque ele tá muito esverdeado, tá muito pálido, mas eu vou ver uma, eu vou, vou, vou juntar, né, vou olhar outras referências nesse estilo, vou fazer a coloração. E esse Batman que eu achei muito interessante, tá bem, tá no visual bem legal, tem muitos detalhes, vai ficar bem na parte de trás do capacete, ok, e a cidade de Gotham. Gostei muito dessa lua, esse farolzinho saindo daqui, indo pra cima do capacete, acho que vai ficar interessante, indo pra frente, lá na frente fazendo o símbolo do Batman, valeu? Então com as referências escolhidas, agora a gente vai pra parte da preparação que faremos com os membros, então pra você não perder nenhum detalhe desse capacete, desse projeto, torne-se membro do canal, que você vai acompanhar tudo. E na segunda-feira... ...vamos iniciar com vocês a uma live, iniciando esse projeto, ok? Caindo pra dentro desse projeto com a mão na massa. Tamo junto, galera, muito obrigado mais uma vez, até a próxima! Tchau, tchau!